Arravaram! Chaos Numbag 39! Kibou on-break! Fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui eu renombro mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! E hoje, galera, quero mostrar pra vocês aí uma nova versão de Yosenjo que foi rei dos jogos. A gente conseguiu 11 vitórias seguidas, só não conseguiu mais porque a Konami derrubou a gente, cara. Muito fácil, no 12º duelo, quando começou, a Konami deu um desconect e eu tomei derrota. Não teve nada. Mas fora isso tudo, a gente tá usando a nova skill do Yuma, cara. Que ele ganhou duas no último evento. Só que a nova nova, que teve a primeira, que eu não fiz vídeo ainda, mas calma. E tem essa segunda, que ela é muito quebrada. Ela basicamente dá um pote da ganância de graça, além também de curar a tua vida. Cara, tá fazendo muita coisa com essa skill. Ela recicla ainda os utopistas, dá uns OTK, uns porradão bruto de 4 mil de dano diretaço na cara do seu oponente. E o Yosenjo, com certeza, vai aparecer no metagame. Se era um deck rogue do jeito que tá agora, ele tá muito mais poderoso. Com certeza vai conseguir seu espaço no meta. Deixa o like nesse vídeo, dá essa moral aí. Eu tô sempre aqui trazendo conteúdo pra vocês todo dia, às 10 horas da manhã. Se você puder, compartilha também nos grupos do Zap, cara. Se você é novo aqui, se inscreve. Se você já é inscrito, traz um amigo novo pra cá. Belezinha? Então vamos começar. Bem, galera, tô com um deck aqui na tela pra vocês. Sim, já estamos usando o Yosenjo com o Tank. É um deck que ficou muito poderoso aqui, porque você tem uma carta pra buscar. Eu preciso começar pela skill do Yuma. O Yuma, assim como os personagens do Zexo, possuem skills muito poderosos. Eles estão sempre destacando alguns decks através dessas skills. E não vai ser diferente com essas novas skills que o evento atual tá dando. Vamos entender aqui. Zexo, Evolução Exceed. Ela é ativada no momento que você tem 2 mil ou menos pontos de vida. E após eles se unirem e você virar os exos, você ganha essa skill aqui, que te permite ativar esses dois efeitos até. Você pode ativar os dois no mesmo turno. O primeiro é que você coloca uma carta chamada Mudança de Tática Exceed, que é uma fase pra cima em seu campo. Além disso, né, como tá escrito aqui, você pode transformar os seus pontos de vida em 2 mil. Além disso, tem um outro efeito aqui de reciclar as utopias. Devolver todos os monstros de utopia do cemitério ao deck adicional. E a Mudança de Tática Exceed é uma carta quebrada dentro do entendimento desse deck através desse e o porquê. Que quando um monstro utopia for invocado, você pode pagar 500 pontos de vida e compra uma carta. Você só pode controlar uma Mudança de Tática Exceed. Nós temos Utopia Tradicional, né, que basicamente ele tira matérias pra negar ataques. E se ele é alvo de um ataque sem matérias, ele se destrói. Só que ele tá no campo só pra fazer ponte e você conseguir invocar o raio Utopia. Ele é o brabo nesse deck. No mais que ele tem essa condição aqui de exigir 3 bichos de luxo, você consegue burlar ela fazendo a invocação Exceed dele por cima do Utopia Tradicional que você controla. Nesse processo, ele fica com 3 matérias Exceed e ele consegue usar o efeito dele. Que ele pode tirar a matéria, ganhar 500 pontos de ataque e reduzir em 1.000 pontos de ataque uma carta do oponente. Só que pra você ativar essa skill, você precisa ter 1.000 pontos de vida ou menos. Mas lembrando que mesmo que você se cure com a skill aqui, a skill te dá a Tática que Exceed... Uma Mudança de Tática Exceed, na verdade, passa pra cima do campo. Que você vai ter ainda 2.000, vai pagar 500, comprar uma carta, invocando a primeira Utopia. Vai invocar essa segunda Utopia, pagar mais 500, comprar outra carta, você fica com 1.000 pontos de vida. E com um raio Utopia cheio de matéria ali pra poder usar e dar um OTK no oponente. Mas voltando à base do deck aqui, né, depois de explicar pra vocês esse combo, vou explicar pra vocês como funciona Eocent. Vamos começar aqui com a formação de Fogo Tank, né, que é a carta que veio na última box. Vocês já é saco cheio de ver ela aí, tanto na ranqueada ou não. Basicamente, quando você ativar ela e ela se resolve, você consegue buscar o monstro de pescarreira do seu deck para a sua mão. Além disso, os monstros de pescarreira que você controla ganham 100 de ataque. Os Yosenjus aqui, os Kama, né, que nós temos o Kama 1, nós temos o Kama 2 e nós temos o Kama 3. Eles possuem o seguinte efeito, eles quando são invocados, eles podem, imediatamente depois de serem invocados, invocar um outro monstro Yosenjus da sua mão. Então um puxa o outro até você encher o seu campo. Além desse efeito em comum entre os Kama, né, os Yosenjus Kama, os Yosenjus gerais, eles possuem o seguinte efeito, exceto o Oiyan, que é de nível 6, que no final do turno, eles se devolvem para a mão se eles forem invocados, a explicação normal naquele turno. E, no caso aqui, nós temos o Kama 1 em tela, que ele possui um efeito muito forte que te ajuda a vencer muitos duelos, que se você controlar um outro monstro Yosenjus, você pode escolher um card com a face para cima que o seu oponente controla, devolva-o para a mão. Lembrando que é um card de face para cima. Na sequência, nós temos o Kama 2. Ele possui o seguinte efeito, que não necessita ter um outro Yosenjus em campo. Ele pode atacar diretamente o seu oponente, mas quando ele faz isso, o dano que ele causa é diminuído pela metade. O outro que nós temos é o Kama 3, que ele tem um efeito que quando um outro monstro Yosenjus causa dano de batalha no seu oponente, você pode acionar um card de Yosenjus no seu deck, a sua mão. E um Yosenjus, que eu não lembro de ter usado ele direito antigamente, mas ele se tornou muito importante, é o Yosenjus Izna. Ele não tem o Kama no nome, então ele não puxa um coleguinho. Ele possui dois efeitos. O mais importante é que se você controla um outro Yosenjus, você pode comprar uma carta. O outro efeito dele aqui é um efeito muito importante para você usar no momento certo e na hora certa. Você pode descartar ele e nesse turno o seu oponente não pode ativar cards ou efeitos quando um ou mais um monstro Yosenjus for invocado a trocação normal ou especial. Aí isso às vezes te dá a play de você encher o campo e depois que você está com o campo cheio, o cara está com várias coisas lá setadas, aí você já usa o efeito do Kama 1, dá alvo no bicho do cara para devolver, só que aí já vai ser tarde demais. Ele até pode tentar parar o efeito do Kama, mas muitas vezes ele perde aquela carta já. Ou na sequência você faz até Exceed, se for só uma corrente de demoníaca e parar o efeito. Voltando aqui ao outro monstro Yosenjus que nós temos, nós temos o Oya. Diferente dos outros, ele não puxa um coleguinha e nem volta para a mão no final do turno. Porém, ele possui o efeito de se invocar fácil de certa maneira, que quando um monstro do oponente declarar um ataque direto, você pode enviar o outro Yosenjus da sua mão para o cemitério e além disso, você invoca a liberação especial. Você só pode invocar um dele para liberação especial. E além disso, no começo do tapas de danos, esse card, batalhar um monstro com a face para cima que seu oponente controla, até o final desse turno, você pode fazer com que o ataque e defesa desse card se tornem iguais ao ataque original do monstro do oponente que estiver em batalha. Além de segurar, ele também busca, quando ele é destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode adicionar um card Yosenjus do seu deck à sua mão. Para finalizar, a última carta Yosenjus que nós temos é a espada-agulha dos Yosenjus, que se o seu campo estiver vazio, você revela até dois Yosenjus com o nome de frente da sua mão e escolhe o mesmo número de cards com a face para cima que seu oponente controla e devolva eles para a mão. Você só pode ativar uma dela por tudo. Para concluir o main deck, aqui nós também temos Kitroid, defesa genérica e tal, segura, você sabe como é que é, carta do mercador. E a gente não poderia deixar de falar dos Exceeds também. Além dos Utopias aqui, eu quero destacar a Aranha, que ela ajuda demais a você dar alguns Dotecais. Esse bicho aqui é ótimo para você se livrar de algumas coisas como aquela fusão dos Lunalight, hipoteticamente. Temos o Lobo, que nesse deck ele tem alguma sinergia. Eu não usei ele depois que eu coloquei ele no deck, mas antes de colocar ele no deck, eu passei por algumas situações que eu teria vencido o duelo se eu tivesse ele na build. Também quero destacar o Samurai Gagá, que me fez vencer alguns duelos aqui, pelo fato dele dar dois ataques, isso é bom. Para concluir, nós também temos a Irmandade para o de Fugue de Rei Chile, né? Nesses decks de bicho é guerreiro, ele sempre casa bem para poder puxar uma outra tank. E você pode até ser mais tryhard com ele, você pode até querer rodar aqui no seu deck de maneira extra, que uma tenso, e aí você tem mais uma invocação normal, e depois que você invoca um bicho normal, você invoca. Esse deck ficou brabo demais nessa versão. Eu quero mostrar uns replays agora para vocês. Vamos lá, rodem com o Dark Lord Cadeirante. Aqui a gente vai usar o nosso clássico OTK na volta, cara. Enfim, esse deck também dá muito OTK na ida também, só que você não se aproveita do efeito da skill, e a intenção aqui nos replays é mostrar a skill em atividade, porque as plays tradicionais de Yosanjo eu já suponho que já sejam aí na internet para você assistir. Aqui no canal tem os outros vídeos de Yosanjo. Mas é isso, você viu ali a minha play de turno 1? Sempre quando você vem com o Isna e um outro Yosanjo, você invoca esse Yosanjo e invoca o Isna, que aí você dá um Adral numa carta. Então eu fiz um mais um aqui, eu tenho o Kichiroid para me defender ainda, né? E o cara vai jogar. Ele tá com o combo da cadeira ali, ele vai fazer o Ouroboros, vai remover a carta da minha mão, vai ser chato ali perder uma cartinha, mas não tem problema, dá para jogar. Eu vou tomar um tapão desse bicho dele. Ele usa o efeito aqui, eu perco logo o Kichiroid, mas sem problema, ele no cemitério também consegue defender. Ele invoca aqui o bicho, ativa o efeito da Ikshow aqui, botou dois Dark Lord, fez um campo muito forte para mim, me deu os 2.750 de dano, fiquei com uma vida menor que 2.000, a skill é ativada. Nós fazemos nossa fusão aqui, cara, cadê? Vou deixar, a primeira vez eu vou deixar, a primeira vez eu vou deixar. Tá aí, ó, fez a fusão, tá aí. Então a gente invoca o Kama 1, Kama 1 puxa o Kama 3, Kama 3 puxa o Isna, porque eu quero comprar carta, eu vou fazer Exit, então tudo faz. Já devolvo um bicho dele com o Kama 1. Agora eu ativo a skill, minha vida volta 2.000, a carta mágica aparece ali. Eu invoco o primeiro Utopia, né, o tradicional, vamos pular a animação aí. Ativo aqui, busca, dou o draw no macaco, pagando 500 de vida. Faço a invocação por cima do outro Utopia, essa animação vocês viram aí no começo do vídeo. E compro mais uma carta. Então, mano, fiz um mais 2 aqui, dei um pote da ganância, zerei o bicho, o ataque do bicho dele, o meu foi a 4.000. E com um porradão só eu mandei esse Dark Lord pra cair direto pra banlist. Depois de mostrar aquele replay contra o mundo dos decks mais poderosos do momento, né, que vai morrer, que vai morrer logo em breve na banlist, agora é contra o mundo luminoso, que é um deck ok, eu começo primeiro, passei o turno pro cara também, mesma coisa que você viu na outra vez. Eu venci muito o jogo assim. Passava o turno, tinha às vezes uma handtrap ali pra poder segurar um pouco o dano ali, alguma forma de controlar meus pontos de vida. E voltava, dava skill, comprava carta pra caramba e finalizava. Venci muito o duelo, foi até cansativo. Teve horas que tava fazendo diferente, tá, só pra poder forçar. Mas é isso, o cara tirou uma carta da minha moeda com o Leviano, invocou o Destruidor, eu nem usei o que tirou, ele assistia a porrada comer porque eu só preciso disso. Dois monstros, né, dois Viosenjos e ativar a skill e venci o duelo se o cara não tiver um cariba ou uma defesa ali, né. Mas é isso, Super Saiyajin aqui em campo, Evolução Exceed, healamos a vida, invocamos o Kama 1, que invocou o Kama 2, que invocou o Kama 1 e que o Kama 1 invocou o Kama 2. Devolvi o Samurai ali, fiz aqui o Utopia, ativei, comprei a primeira carta, fiz aqui o Raio Utopia por cima do Utopia tradicional, essas animações vão ficar sempre pulando a tela, e agora vou usar o efeito dele e vou zerar o ataque daquele Leviano ali até acabar. Ainda botei uma, peguei uma tank nessa brincadeira, comprei agora uma carta, quer dizer, tem uma outra, mão pra caso dê errado, e no caso aqui deu errado. Ele ativou o efeito aqui dos bichos pra não tomar dano, ele ativou até errado esse Sego Cyber Digas de Passagem, dá pra estar segurando mais um pouco, mas ele queria dar Black Rose, né. Então é isso, né. Black Rose aqui, você tá pensando, ah lá, Renan, perdeu as cartas, acabou a skill, acabou tudo. Calma, jovem, calma, jovem, calma. Ele invocou o Kitcher, segurei, ó, tranquilo, né. Ponto de vida feito pra perder, só o último que importa, né. E vamos lá, meu turno de novo, a gente já vai usar a skill logo no começo. Não, comprei uma carta primeiro, invoquei o Kama 1, o Kama 1 invocou o Kama 3, o Kama 3 invocou o Isna, eu quero dar uma draw numa carta, né. Peguei um outro Kama 3, usa a skill de novo, reciclo os Utopias. E o que eu faço porque eu sou teimoso? Eu quero esclachar também um pouquinho, desculpa, eu faço de novo a mesma play. Dessa vez sem a tática ali pra dar draw, né, mas a gente zera os pontos de vida do oponente até finalizar ele com um baita porradão. Terceiro replay aqui contra de novo um Dark Lord Motoqueiro. Não tem replays contra Arpia, o Dragon Branco, são decks populares também na ranqueada, mas eu reflitei tanto Dark Lord Motoqueiro, cara, que acabou precisando dois no replay. Mas vamos lá, aqui a gente vai vencer na Força Bruta, né. Esse aqui foi o meu quarto duelo, esse aqui foi antes da subida do Korg, tá. Eu já tava um pouco cansado, tava meio tarde, vim com a mão horrorosa aqui, mas vim com a Stank pra poder ir buscando carta. Ele deu um ciclone na minha trap, perdi a primeira, ele deu incremento, e isso aqui é um problema, porque em teoria minha única forma de passar por cima do prender-se ao Maki é através da trap, já que isso aí não tiver uma lança, né. Então tomei os 3.900 aqui, tomei o baita dano, os meninos aqui viraram o Super Saiyajin, ativei a formação de fogo tank, peguei o Kama 2, que minha intenção é só pular a cerca mesmo. Eu não tenho como encarar esse bicho aqui. Ataquei, tomei um corte do Kama sem problema, o Wizz na volta pra mão. Cetei a trap, e aqui tem uma misplayzinha minha, tá. Quando ele invocou o bicho, até entrando na fase de batalha, eu ativei a agulha. O que eu podia fazer? Esperava atacar com um e usar o kitroid. Esperava atacar com outro e usava o kitroid. Ah, porque ele tava com uma lança na mão, dá pra desconfiar disso, e eu dei mole. Mas tava cansado já, foi bravo. Então, tentei devolver. Ele deu a lança, protegeu um bicho, né. Então, uma morta até voltou pra mão dele. Esse ataque veio, eu consegui defender com o kitroid. Mas assim, foi errado, foi errado, mas de certa maneira as coisas ainda ficaram do meu lado. Agora eu usei a skill, porque eu vou fazer a utopia. Então fica a dica, só ative a skill pra botar essa aqui. Caso você precise muito de vida desesperadamente, sei lá, um deck de burn, ou algum deck que dá dano de vida de alguma maneira. E você vai fazer a utopia pra você não ficar com essa carta exposta aqui, e dá mole, né. Então agora eu invoquei os dois bichos, os três na verdade, né. Com o Easy, no Dou, Madral. Usa aqui, usei de sacanagem o efeito da moto, não ia funcionar. Faço aqui um utopia, né. O primeiro utopia aqui, nos dá mais uma carta com 500 pontos de vida. Ativo o efeito do High Utopia. Aí você tá falando, pra que essa play? Essa aqui foi uma play, foi dica do chat. O pessoal falou, Renan, faz o High Utopia. A moto é inafetada por efeitos, mas você é afetada pelo seu próprio efeito. Você vai chegar a 4 mil e vai matar ela. Então é isso. Comprei aqui mais cartas, né. Usei o efeito, nada, a moto ficar fraca, mas o bicho ficou grande. 100 pontos maior que a moto. Bati com os dois aqui, o Kama ainda volta, né. O High Utopia ficou sozinho, sem matérias em campo. E o cara aqui, bravíssimo esse duelo, parceiro. Depois daquele duelo resolvido na Força Bruta, nós temos aqui um Cyber Dragon, nós temos uma virada bem difícil. Os caras estão usando o nosso tapete ali do Utopia, né. Enfim, só citei a trap, passei, né. Mas eu tô dizendo primeiro, né, cara. Que loucura. Passa ali o turno pro cara, o cara tá de Cyber Dragon, tá nervoso, fez a fusão. Ele sabe que eu posso ter alguma coisa ali, que tá jogando ao redor disso. O cara joga direito, mano. Mas aqui foi esperto. Eu dei a trap depois, né, devolvi o bicho dele. Então pronto, ele gastou essa fusão, não pode nem bater mais nesse turno. Mas aí não tinha invocado o núcleo ainda. Ele foi esperto, ele quis ver o que eu tinha ali pra depois invocar o núcleo. Invocou o núcleo, botou duas cartas setadas. Meu turno, invoco o Kama 3, Kama 3 invoca o Kama 1, Kama 1 invoca o Isna. Quando eu ia comprar uma carta, ele foi cirúrgico, estourou o meu Isna. Fiz aqui o Rei Tigre, que eu só preciso dar 2 mil de dano nele. Trouxe aqui uma tank do deck. Embaralho tudo, ativo a tank, compro uma carta, né. Tô fazendo aqui tudo isso pra girar o deck. Ataco com ele, fusão de Cybercarga, ele faz até o Kimeratec de novo, vai estourar minha tank, mas o meu bicho ainda é maior que o dragão dele aqui. Bati, turno dele dá a volta aqui, ele invoca outro núcleo, núcleo sempre colado na mão desses caras de Cyberdragons, né mano, incrível. Invocou aqui o bicho, usou a fusão de Cybercarga, invocou outro Kimeratec, o bicho dele é menor que o meu, mas sem problema, jogou um bicho ali pro cemitério, acertou mais uma carta, vamos ter que descobrir o que é isso. Usa aqui o efeito do coisa, usei o efeito do rei tigre pra deixar esse bicho dele negado e não tomar vários ataques no turno seguinte, mas ele tinha mais uma trap e conseguiu destruir com as duas traps, então também as duas traps Cyberdragons com o campo totalmente exposto. Tentou usar o efeito, não funcionou, mas ainda pode bater, me deu 2.900, 2.100 ali, fiquei com 1.900, o boneco vai virar super saiyajin, virou super saiyajin aqui, turno dele, setou, bateu, kitroid, ele não tinha ativado o efeito, não consegue dar vários ataques, meu turno agora, a gente invoca o Kama 1, que invoca o Kama 3, vai utilizar aqui agora o efeito, não quer dizer, mano, ficou complicado ali, a gente precisou segurar o máximo possível e usou a skill no melhor momento, pra você ver, não é só sair ativando a skill, você vira super saiyajin, que é automático, animação do jogo, e você vai ativar a skill no momento oportuno, então aqui, eu esperei o momento certo pra poder ativar a skill, pra poder forçar ele, então tá aqui, ó, comprei carta, zerei, e ele até quitou, nem deixou acontecer, tamo gravando, que vamos subir, depois a gente ouve, como é que é o teu nome, meu nome, seu Jorge, vou dar formação de fogo tank, de qualquer forma, pega esse cara, vou ter um de cara na mão, tá, vai colocar esse cara, o Kama 3, o Isna, dá um madral, e rezar pra que seja uma das 6 cartas de defesa que a gente tem, que não vem nenhuma na mão, rezar, não vem nenhuma na mão, na minha subida, eu não sei o que eu preciso fazer aqui não hein cara, só talvez fazer um exit, pra deixar largada aqui, e segurar alguma coisa, vou largar a utopia aqui, tigre, o tigre não ia fazer nada também, esse é só um token pra apanhar, utopia bem ou mal, se o cara entrar na batal face, nós somos play, eee, setou, 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 e insano, e não vem os bichos que a gente quer né cara, vou pegar aqui, vou pegar o outro rato, tá, vou fazer o seguinte então, vou invocar você, e aí parceiro, vai dar ou não vai dar? Corrente fucking demoníaca, ok, vamos pra parte de uma porrada, foda-se, dá 2,500 na nota dele, vai, e tomou, 2,500, campo dos magnets, ok, faz algum sentido, mas segurou o beta esse tempo todo, pra vir um campo, eu deixei de trepa né, cara, eu já tenho o Kit Rage, eu vou ser agressivo, foda-se, isso aqui já vai ameaçar ele, não, eu cliquei no campo, e desclicou no campo, nossa, mas é burro, eu devolvi o campo, que eu saber que deve dar alvo nesse bicho aqui, era inútil que ele ia virular, só que agora eu bando esse bicho, ele tem a trap de ressuscitais, mas eu tenho certeza, vamos bater com, vamos tentar bater com o campo limpo, mas ele vai trazer um bicho, Enemy Controller, eu tô safe ainda, eu acho, achou que se dervente roubasse, matava a minha aranha, não matar a minha aranha não, você tá louco parceiro, só se ele tem um outro controle, que atributar a Utopia, pra ficar com a aranha sozinha, não, tá bom, vai ter que gastar 2 tiros aqui, isso aqui é irrelevante, ele tem o Alpha, vai invocar o Alpha, só se ele tem o outro Gamma, no OTK acho que não tomo não, mas tipo o OTK, é um tiro, é um bicho ele vai ter que matar na porrada ainda, o efeito do Kama aqui, vou fazer isso, assim nas invocações ele não pode fazer nada, já devolvo, o Berserk é um dele, não sei que são, que coisas são essas que ele pode ativar, bora, acho que talvez tenha a Ciclone Cósmica ali, essa ideia que eu acho que rodo a Ciclone Cósmica, fazer, foda-se, vou comprar 2 cartas, ele não vai conseguir invocar aquele cara, e esse bicho dele não passa da defesa do meu Utopia, que dor, e daram 5 gajos, 10 fucking vitórias seguidas, será que a gente consegue arrancar 15 vitórias seguidas, e ter um rei dos jogos, mais épico que o rei dos jogos de magie doce? não sei, vamos ver, caraca velho, eu confundi, eu já falei, vou invocar o 1, o 3 e o 1, aí eu invoquei o 2 no meio do bagulho, subida horrorosa, ah, eu peguei o Kog, ah, eu quero que tô, tá, eu pensei em que tá, ah, o Kog veio muito rápido, mas é isso, rei dos jogos aí, com o Yosem Jutier Zero, e bem galera, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal, se você é novo aqui, se você já tá inscrito, traz um amigo novo pra cá, cara, se puder, compartilha, eu quero muito o seu compartilhamento, pra poder ajudar, o vídeo a chegar ainda mais pessoas, porque esse deck de Yosem Jutier tá brabo demais, cara, a gente pegou um rei dos jogos, brabíssimo com ele, cara, foi muito brabo, sobre o deck, minha avaliação final, essa banlist, junto com a tank vindo, essas skills doidas que a economia tá dando, pros personagens do Exal, tá forçando o Exceed, e as coisas de Exceed, ganharem destaques no formato do jogo, e isso a gente vai se aproveitando como jogador, e vai jogando com essas coisas, e provavelmente vai também usar essa skill, que ficou braba demais nesse deck, eu ainda vou trazer um deck com outra skill, não precisam se desesperar, mas é isso, tem dois vídeos do outro lado lá, escolhe um deles pra dar uma moral, adoraria que você assistisse lá, tem o nosso canal de cortes aqui embaixo também, lá tem uns papo doido, uma ideia torta, uns assuntos ou desassuntos, que a gente faz na live, e é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tamo sempre junto, e eu sei que a gente tá brabo demais, e fui!